Eu te entendi que você quer ficar comigo, mas não quer ficar grudada o tempo inteiro, tá bom? Vou falar o quê? Tá bom, se é isso que você quer, tá bom. Isso vai mudar entre a gente? Alguma coisa que a gente sente? Não, pra mim não. Tem certeza? Tá de boa. Tem certeza? Sim. Por que eu não sinto verdade nisso? É, galera, não tem jeito. O Cowboy ficou chateado, né? Tanto que vocês veem aí a Kay falando no final, né? Que ela não sente verdade nisso daí, né? Tipo, ela queixona, né? Normal. E ele, assim, só no olhar dele já dá pra ver que realmente ele não ficou confortável, não gostou e tudo mais. Eu quero muito que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Realmente tava ficando um grude todo e, assim, coloca aí. Será que a Kay tá certa em externar isso ou não? Eu acho que sim, eu acho que tem que ser dito, né? Mas, enfim, tem gente que vai levar pro outro lado. Enfim, vamos continuar assistindo essa conversa deles. O Cowboy fica meio sentido, né? Ficou nítido. Mas vamos ver o que ele vai falar na sequência que eu vou trazer no próximo vídeo.